Minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareira Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada, da vida de putareira Por falar em putaria, tô aqui fazendo um Na minha mesa tem a loira, a morena e a ruiva Hoje não sou eu que escolho, ela que estou me escolhendo Pela cara da minha ex